O deputado Álvaro Campelo, que assumiu na última quarta-feira a presidência da Comissão de Promoção e Defesa dos Direitos das Crianças, Adolescentes e Jovens da Assembleia Legislativa, no bienio 2019-2020, destacou que entre as primeiras iniciativas está a realização de uma reunião com todos os conselhos tutelares para identificar as prioridades que garantam os direitos dos menores. Nós temos aí um trabalho muito intenso a ser realizado. Nós temos o trabalho de combate à exploração sexual, à pedofilia, ao trabalho infantil. Nós estaremos muito presentes nas escolas, nos hospitais. Nós temos uma demanda enorme, porque agora é o desafio também do interior do Estado. Então, dentro de mais alguns dias, eu estarei realizando uma reunião com os conselheiros tutelares. Eles são as pessoas que estão no campo, que estão nas ruas e que também nos auxiliarão nesse trabalho que nós estamos iniciando a partir de agora. O deputado disse ainda que irá propor projetos a favor dos jovens, ações que promovam a juventude no Estado e blitz, no intuito de inibir a exploração sexual, o trabalho infantil e a pedofilia. Álvaro Campelo também foi eleito como vice-presidente da Comissão de Obras Públicas, presidida pelo deputado Belarmino Lins. Obrigado. 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 Obrigado.